Beleza? Deixa eu ver, Braulim. É isso aí, olha que bonitinho. Deixa eu comentar. Aqui, tá aí, bota o azulão. Esse é inédito, Caio, é tirado. Tem um delay, mas eu vou falando aqui, ó. É o trecho extraído do livro Uma Viagem Pela Mente de Paulo, que será lançado ainda. É, isso aí. Então esse azulão de hoje é spoiler. É spoiler e... Foi uma sugestão da Bruna, que nós dois estamos corrigindo. A Mente de Paulo, ela está corrigindo e vai lendo para mim também. Eu vou dando uma mexida. E ela ficou tão emocionada com esse texto que ela falou, ah, isso aqui tem que ser... Eu vou separar uns textos para irmos jogando dentro do Papo de Graça. Dá para tirar a minha imagem daí para eu poder ler o início da página? Acabei de tirar. Acabou de tirar, mas é que eu vou ler aqui no YouTube. Hoje, especialmente, está com um delay grande. Agora que saiu. Nossa, mãe! Olha só, olha aí o que está dito aqui. Eu tenho uma alma que é a alma no espírito e um espírito que é espírito na alma. A alma do espírito é ser espírito para a alma e o espírito da alma é ser alma para o espírito. Bem-aventurados os que crescerem para alcançar não apenas esse entendimento, mas essa vida. Mas essa vida, Braulio... Sensacional, Caio e Fábio. O cara vai ter que ler muitas vezes. Agora, o que vai iluminar tudo isso mesmo é o contexto antecedente e imediato desse texto que segue, especialmente o contexto antecedente. Porque está tudo destrinchado antes e conclui-se assim.